Te amei demais e te perdi, mesmo assim eu te amo Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas banais, te perdi, te perdi O tempo já passou e eu não consigo Calar meu coração, às vezes digo Eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas banais, te perdi, eu te perdi O tempo já passou, eu não consigo Calar meu coração, eu te amo 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 Toma Toma Elime Martins Alô Eu te amo Eu te amo Tô morrer Tô morrendo de saudade Eu te amo Eu te amo E pra contar E pra contar que chorei E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, eu te amo Eu só menti pra não sofrer Eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Toma Bebendo Chorando Dizendo Toma Toma Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido De amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Toma Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem chora Quem chora ainda lembra Toma 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 Quem esqueceu não chora Quem chora não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não se esqueceu Quem esqueceu não chora Quem chora nem rola Quando se esquece e rasga Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Será que foi saudade? Fica top Toma 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 Eu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou Aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera Vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez por um momento Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Dentro do Seu coração Toma Toma Eline Martins Fala que você Não me esqueceu Que a solidão Não doeu Só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou O que tocou Seu sentimento Por que voltou Aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera Vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez por um momento Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Que não sara Dentro do Seu coração Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez por um momento Entender Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Dentro do Seu coração Toma Fala que você Não me esqueceu Toma Vem com a top Toma Eline Martins Fala que entendi errado Que não teve a intenção De terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda Dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou Entender Que bateu Que bateu solidão Que só pensa E me vê Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi Que foi o mal Entendido Que foi o mal Entre um homem E uma mulher Toma Fala que entendi errado Que não teve a intenção De terminar E a intenção De terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda Dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou Entender Que bateu solidão Que só pensa Em me ver Fala Fala amor Eu preciso Ouvir De você Que ainda Me quer Que ainda Que foi o mal Entendido Fala Eu vou Entender Que bateu solidão Que só pensa Em me ver Fala amor Eu preciso Ouvir De você Que ainda Me quer Que foi o mal Entendido Entre um homem E uma mulher Fala amor Bebendo Chorando E dizendo Toma Eline Martins Te procurei Te procurei Pela casa De cara Comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque De adeus Toma Te procurei No meu peito Eu estava sozinho Faltou Faltou teu beijo Faltou teu corpo No meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De mim Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De mim Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Vem pra tua pintura Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De mim Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De mim Bebendo, chorando e dizendo Vem com a top turma Eline Martins Hoje eu vim te procurar A saudade Era demais Vem falar Do meu amor Timidez Deixei pra trás Quero te dizer Que eu Sofro muito Sem você Coração Meu coração Está em pedaços Com vontade De te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho Sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você Por que você Por que você Não quer saber Do meu amor Por quê? Diga Se te deixei Falta amor Se o meu beijo É sem sabor Se não fui homem Pra você Diga Diga Que tudo Não passou De um sonho E o amor Que te proponho É pouco Pra te convencer Toma! Por que saiu assim Da minha vida? Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei falta amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei falta amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga se tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Toma Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Toma Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Toma Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim Toma Bebê de chorando A carta Fim com a top Toma Toma Elime Batis Estou escrevendo Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa Que uma coisa que por dentro Despertou E é tão forte Que eu não pude te contar Quando você lê Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Toma Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quando entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E ela só a me escutar Ao enxugar minhas lágrimas Com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Toma Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Pra não morrer de amor Lá com a topa e toma Eline Martins Melhor Se me avisasse Por que Levou meus sonhos Talvez Talvez Foi minha covardia Por não dizer-te nunca Que te queria Chorei Te lembrando Gritei Desabafando E hoje Me resta Esperança De ter você De volta Não penso em mais nada Toma Eu tento todo dia E não consigo Viver sem teu calor O tempo passa mais Em minha vida Meu mundo Meu mundo perde a cor Vou vivendo Sem achar motivo Vou esquecer a dor Talvez encontre a luz Da minha vida Pra não morrer de amor A paz Que eu busco tanto Porque Deixou das mãos escapar Por Deus Eu deixo a porta Eu deixo a porta aberta Sem achar motivo Vou esquecer a dor Talvez encontre a luz Da minha vida Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Esse amor que me mata Vem com a top Toma Elime Martins Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde Onde é que você está? O coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Toma Telefone Me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ter E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone Me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Quando o amor Vai embora A saudade devora A saudade devora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio Quero silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Sua falta Oh, tira do meu coração Esse amor que me mata Oh, tira do meu coração Esse amor que me mata Recordando Chorando E dizendo Toma! Eline Martins Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos Sem sentidos Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espera Cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Me chegam sempre Noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Pra quem tá apaixonado O tempo a top toma Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Que tolice tanto amor Que tolice tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarro a qualquer coisa Que ainda resta Desse amor Pra sentir sua presença Seja como for As lembranças Me chegam sempre Noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Que quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Peito sufocado Coração magoado Morto de ciúme Louco de saudade Da mulher que amo Eu busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas Páginas que o tempo Amarelou Tirou a chance De viver Quem sou eu Sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Ela não Sou eu Sou eu Toma 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 Eu busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas Páginas Quem sonha com ela Quem sonha com ela Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sonha com ela Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sonha com ela Quem sonha com ela Quem sonha com ela A CIDADE NO BRASIL 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 TOMA A CIDADE NO BRASIL 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 TOMA Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida misturada batida com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Dos bares da cidade Vem mais top, toma Garçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas Um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Toma 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 Elime Martins Meu carro quebrado Tô desempregado Na minha vida Tá tudo virado Só porque ele tem din-din E você nem aí pra mim Eu vou beber pra não chorar Toma Ovidinha Desgramada Sem você do meu lado Tô sofrendo Ovidinha Mais ou menos Sem você do meu lado Tô bebendo Ouvidinha desgramada, sem você do meu lado tô sofrendo Ouvidinha mais ou menos, sem você do meu lado tô bebendo Vem pra top e toma Meu carro quebrado, tô desempregado Na minha vida tá tudo virado Só porque ele tem din-din e você nem aí pra mim Eu vou beber pra não chorar Ouvidinha desgramada, sem você do meu lado tô sofrendo Ouvidinha mais ou menos, sem você do meu lado tô bebendo Ouvidinha desgramada, sem você do meu lado tô sofrendo Ouvidinha mais ou menos, sem você do meu lado tô bebendo Ouvidinha desgramada, sem você do meu lado tô sofrendo Ouvidinha mais ou menos, sem você do meu lado tô bebendo Ouvidinha desgramada, sem você do meu lado tô sofrendo Ouvidinha mais ou menos, sem você do meu lado tô bebendo Sem você do meu lado tô bebendo Sem você do meu lado tô bebendo